E fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez um vídeo que eu acho que vocês vão gostar. A gente vai mostrar o tutorial de todos os novos dribles aqui no Ultimate Team pra vocês, beleza? Pra esse vídeo aqui então, a gente viu umas imagens aí, tamo vendo umas imagens lá do canal Kazooie. Se por acaso você tiver interesse e dá uma olhada no canal dele, vai tá aí na descrição. Então, sem enrolação galera, o primeiro drible que a gente quer mostrar pra vocês é esse aí, que qualquer jogador faz. É muito, muito, muito fácil, é só você apertar, né, segurar o botão que faz a troca de seletor de jogador. No caso do Playstation 4 é o L1 e no Xbox eu acho que é o LB. E você direciona aí pra qualquer lado, você coloca, segura o L1 e direciona o analógico que você anda pra qualquer lado. E ele faz esse drible aí então. Ele parece ser bem apelão, porque você pode combinar ele também com outros dribles. E se você segurar e vir puxando, ele vai puxando. É um negócio que parece que vai ser bastante usado no FIFA. Vocês estão vendo aí alguns exemplos. Eu achei bem interessante. É um drible fácil que qualquer jogador faz, zagueiro e tudo mais. Mas dependendo da agilidade do jogador, ele faz mais rápido ou mais lento. Mais um drible aí pra vocês agora que eu testei e é um drible bem interessante, galera. Onde ele é muito parecido à forma de executar com um fake shot, só que além desse cortinho do Cristiano Ronaldo, ele dá uma puxada assim. Então além de você fazer o corte pra cá, você já pode sair pro outro lado. É uma boa opção pra você tá chutando, pra bater direto ao gol, pra tirar demais o cara da jogada. Ele pra você fazer, você precisa então de 4 estrelas de drible, tá? Você precisa de no mínimo um jogador com 4 de skill pra poder tá fazendo. Vocês podem ver aí que ele dá um cortezinho, né? Ele faz aquele corte do Cristiano Ronaldo e dá uma puxada com a outra perna. É bem legal, acho que vai ser bastante usado, é um drible bem interessante. E pra quem quiser aprender a fazer, vai tá aparecendo pra vocês aí agora na tela. Então vamos lá pra execução, galera. Normalmente quando você faz um corte daquele, você tem que apertar o quadrado e o X ir pro lado, né? A única diferença desse drible pra aquele de libre do Cristiano Ronaldo, é que você vai fazer o fake shot, apertar pro lado. E além de apertar, por exemplo, se você apertou pro lado de cá, você vai apertar pro lado de cá também. Se por acaso você saiu pro lado de cá, você vai dar mais um toquinho pra lá, entendeu? Aí além dele fazer esse fake shot, ele vai dar uma saída pro outro lado. É muito fácil, acho que vai ser bastante utilizado aí esse drible no fifão, hein? Partindo pra mais um agora, galera. Mais um drible de 4 que você precisa, tá? Você precisa de 4 estrelas, jogadores com 4 estrelas pra tá fazendo ele. Esse é bem simples também de fazer. Cês tão vendo que o cara faz um fake shot e dá uma penteadinha na bola. Traz ela de lá pra cá. Vai ser bastante usado também, eu achei bem interessante. Dá pra fazer uns combos bem legais. E é bem fácil de fazer, cara. Pra fazer no PS4, é só você segurar o L2 e apertar quadrado X e fazer o fake shot. No Xbox, você segura o LT, se eu não me engano, lá embaixo e faz o fake shot. Com isso ele vai dar aquela parada, vai trazer a bola de um lado pro outro. Cara, é muito massa a jogada. Realmente é muito da hora. Acho que vai funcionar muito bem no FIFA. Assim, não vai ser tão apelona, mas é uma jogada que você chega ali na lateral e faz ela. É um negócio que é bonito de se ver, tá ligado? Então, acho que vai ser uma parada massa aí também de estar se usando. O próximo drible aí, galera. Você vai precisar de 5 estrelas, tá? Chama Drag Brack Sombrero. É um negócio que eu acho que vocês tão querendo saber como que faz esse. Porque quando é chapéu, cês ficam loucos pra prender, né, véi? E é bem de boa de fazer também, galera. Não tem muito segredo. E é um drible que dá pra fazer combinado com aquele primeiro drible que eu mostrei. E a forma de fazer é muito, 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 muito fácil, mano. Você vai segurar o R1, vai puxar pra trás, né? Por exemplo, cê tá lá fazendo esse drible aí que tá aparecendo na tela. Cê vai segurar o R1 e vai apertar o R3, né? Acho que no Xbox também é R3. É bem de boa, apareceu na tela como que faz. Vocês vão fazer, então. Cês tão lá fazendo, puxando pra trás, né? Cê vai só segurar o R1 e apertar o R3, então, que ele vai fazer esse drible aí. Mais uma vez aí pra vocês como que faz. Segura o R1, puxa pra trás e aperta o R3. Bem de boa. Acho que deu pra geral entender, né? Esse drible, galera. Você vai precisar de jogadores com 3 estrelas de drible. Chama Fem Enxit. Onde você faz o drible de corpo e sai. A forma de ter executando o drible tá aparecendo aí pra vocês na tela. Cê vai segurar o L1 e fazer o drible, então, com o botão de drible, que é o R. No caso, você faz pra direita se você quiser sair pra direita. Ou pra esquerda se você quiser sair pra esquerda, né? Tipo uma meia lua. É um drible que eu acho que vai ser um pouquinho apelão. É um drible que tá bem da hora. Dá pra você tirar também os jogadores da jogada ali. E bater de finéis, com o time, de tudo mais. É um drible que eu acho que vai ser chave, galera. Pelo que eu tô vendo. Mas ele é um pouquinho chato de se fazer, tá? Cê não vai acertar assim logo de cara. Tá aparecendo aí mais uma vez pra vocês como que faz. Porque ele realmente é um pouquinho chato de se fazer, galera. Eu treinei aqui. Não é toda hora que sai, viu? Tem horas que cê vai fazer e ele faz outro drible. Então é um negócio que realmente a gente tem que treinar pra fazer. Lembrando que sempre pra fazer esse drible, cê tem que puxar ali pras costas do jogador em relação àquele drible do 180, fechou? Agora mais um aí, galera. Que é a ajeitadinha que o pessoal tá falando, tá? Qualquer jogador faz essa parada também. Esse é muito, muito fácil de fazer, galera. Quando você aperta os comandos, ele dá uma ajeitada na bola pra quem tiver um bom finesse. Vai ser bom pra chutar. Cê tão vendo aí também usando pra tipo dar uma meia lua. Bem da hora também essa combinação. E é bem simples pra fazer. Tudo que cê precisa é segurar o R1 aqui no Playstation 4. No Xbox eu não sei os comandos, mas sempre aparece aí na tela pra vocês. E segurar com o analógico pro lado que você quer tirar, tá? É muito massa esse drible. Eu acho que vai ser bastante usado pra chutar o gol, pra driblar mesmo o jogador. Não sei se vai ser tão usado, mas pra limpar, pra bater no gol, é um negócio bem da hora. Principalmente se cê tá com o cara esquerdo de cá. Cê abre pra lá e bate, né? Colocado, mano. Eu acho que vai dar uma limpada boa aí. Vai dar uma clareada boa pra finalizar o gol. Agora um drible de 4 estrelas. Você vai precisar de jogador que tem 4 estrelas. Esse é o drible, que eu acho que vai ser mais apelão no FIFA. Porque ele faz o movimento e continua reto. Então eu acho que vai ser bastante usado. E ele é tranquilo de fazer. Ele é bem parecido com aquele penúltimo que a gente mostrou. Em vez de você apertar o L1 e fazer aqui por baixo o drible, cê vai fazer do lado, né galera? Cê vai ter que treinar pra fazer ele. Porque ele é um pouquinho complicado. Normalmente cê vai fazer ele. Vai sair aqui, ele sai pra cá. Mas se você pegar o jeito aí, cê consegue fazer, mano. Ele é muito, muito bom. Cês podem ver aí que ele sai ali de cara pro gol, velho. Se por acaso cê vem, tá? Um contra um, cê faz ele. O cara não vai imaginar que cê vai fazer uma parada dessa, tá ligado? Então é um negócio realmente muito massa. A gente teve muitas novidades nesse FIFA em relação a drible. E vou passar pra vocês então mais uma vez como que faz. Pra que vocês não fiquem com dúvida alguma. Fechou? E agora mais um do combo aí dos apelões do FIFA 20. Provavelmente esse vai tá junto também. Você precisa de um jogador com 3 de drible. É um drible muito apelão. Por quê, cara? Qualquer jogador com 3 de drible faz. Cês tão vendo que ele dá uma roladinha ali e bate de que eu canhar. Olha lá, velho. Esse exemplo aí foi muito bom. Porque cê faz isso aí na cara do gol lá e já abre espaço pra chutar, mano. Jogadores com mais drible, é lógico que vão fazer de forma melhor, né? Esse drible. Mas é muito massa. Tudo que cê precisa fazer é segurar o L1, mano. E dá um toque pro lado e pro outro. Muito, muito, muito fácil de fazer, né? No Xbox apareceu aí também. Lembrando que o L1 é o comando que você troca de seta nos jogadores, né? Na hora que cê tá marcando. Ou aquele botão que cê aperta pra bater de cobertura, né? Pra dar uma humilhada no goleiro. Então é muito fácil, mano. Cê vai segurar o L1, apertar pra um lado e pro outro. Galera, o vídeo que eu tinha pra vocês hoje era isso. A gente mostrou todos os oito dribles do FIFA 20, se eu não me engano, como fazer. E se por acaso vocês gostarem desse vídeo e ele bater aí, mano. Tem que bater, velho. Porque esse vídeo eu tô ligado que cês vão ver muito. Se ele bater mil likes, é uma meta bem alta. A gente traz pra vocês os dribles mais apelões, hein, então, do FIFA, tá? Mais uma vez aí pra vocês aprenderem como que faz. Se bater mil likes, a gente traz, então, os dribles mais apelões e mais efetivos desse FIFA. Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal. Deixa o seu like insano. E é nóis, galera. Aquele abraço. Tamo junto. E eu fui. Tchau, tchau.